O bonde foi pra pista, doido pra fazer besteira Doido pra aprontar e comer qualquer buceta Pode ser magrinha, alta, gorda, branco ou preta E se for feia, tu vai mamar Debaixo, 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 debaixo da mesa Wend-wend-wend-wend,wend-wend-wend-wend Desce na pica, desce na pica deixando a buceta Desce na pica, desce na pica... O quadradinho Desce na, desce na, desce na, desce na, desce na, picante, picante, picante Desce na, desce na, desce na, desce na, deixando, 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 deixando na buceta O bonde foi pra pista doido pra fazer besteira Doido pra aprontar e comer qualquer buceta Pode ser magrinha, alta, gorda, branco ou preta E se for feia, tu vai mamar Debaixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo da mesa Wendi, quendi, 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 quendi quatro Desce na, pica, desce na, pica, deixando a buceta Desce na pica, desce na pica, o quadradinho Desce na pica, 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 pica Deixando na buceta Desce na pica, o quadradinho Desce na pica, pica, pica Desce na pica, pica Deixando na buceta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se